É a Bali by Marco de novo no Shop Tour, sempre trazendo variedade, novidade pra você. Ele fabrica na Indonésia e traz tudo do mais louco possível pra você, só pra você ter uma ideia. E ver, Aldo, mostra aqui. Dá uma olhada, olha só que chapéu bárbaro. Olha só o que ele vira, gente. É mole? Olha. Vira um leque. Olha só como o Marco é louco. Olha só o que ele traz pra você. E não para por aí, porque o que tem de coisa que você não acredita? Cangas, as mais variadas possíveis, a partir de 4 reais. Tem cangas infantis. Se você quer uma diferente, que ninguém tenha, com certeza você vai encontrar aqui na Bali by Marco. Eu tenho modelos super exclusivos de cangas. Nossa, olha só o que ela tá mostrando. É muito legal. E olha os vestidos curtos. Vamos para o desfile. Primeiro vestidinho. Vira pro pessoal ver. Olha só que graça. O segundo, alcinha mais fina. Olha só que graça. Alça mais grossa, com detalhe no busto, costa única. Quer que ela tenha o cabelão comprido, não dá pra ver. Mas é costa única, a partir de 8 reais e 50 centavos. E os longos, a partir de 22 reais. Esse, por exemplo, dá uma desfiladinha pro pessoal. Esse aqui tá saindo 28 reais, gente. Olha só que preço especial. Marco, fala mais alguma coisa pra gente. Você vende a vista em dois pagamentos? Como é que é? A vista é igual ao cartão, ou em duas vezes, e o primeiro cheque pro dia 5 de novembro. Olha, qualquer vestidinho desses aí, esse preço que eu passei, se eu quiser vir aqui e fazer em duas vezes, você faz? Fazemos, fazemos tudo. E primeiro cheque pro dia 5 de novembro. Olha só, então essa promoção vai até domingo, dia 5 do 11, gente. Olha só, não pode perder. Corre, porque com essas novidades aí, com esse preço, você pode não encontrar mais nada. Eles estão aqui de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo das 12h às 19h. Shopping D, segundo piso na Praça de Alimentação. Outro endereço no Shopping D também. Piso Terri, o Multishop Vila Mariana, em frente ao McDonald's. E Festa da Esperança na Marquise do Birapuera. E você tem tamanho até o GG, é isso? Temos até o GG. Vendemos no atacado. Nosso telefone é 291-5430-693-1583. Então venha conhecer o Marco, porque aqui só tem roupa louca, bonita e barata. Tchau.